Unicentro, universidade pública, gratuita e de qualidade, patrimônio do povo do Paraná. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Esta é a cerimônia de colação de grão. A Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro sente-se honrada em fazer parte da vida desses formandos que hoje receberão merecidamente a outorga de grau. O curso superior de tecnologia em gestão pública da Unicentro obteve a maior nota de avaliação no Estado do Paraná, dentre os cursos de gestão pública, que apresenta o menor índice de evasão dentre os cursos na modalidade de educação à distância do país. Além disso, é o curso com maior quantidade de formandos, em uma nota de oferta na área de gestão pública no Brasil. A oferta do curso foi possível devido ao importante apoio da Superintendência, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, da Diretoria de Educação à Distância, da CAPES, do Ministério de Educação e do Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN Paraná. Por esses motivos, o Conselho Universitário da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro reúne-se em sessão solene para conferir o grau aos estudantes que concluíram o curso superior de tecnologia em gestão pública, modalidade de educação à distância, nos polos de Iretama, Ivaiporã, Paxinal, Nova Tebas, Palmital, Cândido de Abreu, Cundentópolis, Ponta Grossa, Reserva e Lapa. Em caráter excepcional e temporário devido à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus, Covid-19, esta sessão de colação de grau ocorre por webconferência, com a autorização do Conselho Universitário. Por entender a importância de uma instituição de ensino superior para toda a sociedade, a comunidade acadêmica da Unicentro trabalha incansavelmente aprimorando a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e também da inovação. Fazer sempre melhor é o nosso objetivo e, por isso, temos orgulho em afirmar. A Unicentro faz. A Unicentro transforma. Assim, o Conselho Universitário da Unicentro tem a satisfação em receber a todos, nesta sala virtual, para esta formatura. São homenageados, nesta noite, pelos formandos dos cursos superiores de tecnologia e gestão pública, os seguintes paranimpos e coordenadores. Ao citá-los, por gentileza, queiram se apresentar. Polo de Iretama, a Paraninfa, Luciane Adam de Souza. Boa noite. A coordenadora, Carina Alessandra Lino. Boa noite. Do Polo de Ivaiporã, Paraninfo, Miguel Roberto do Amaral, excelentíssimo prefeito de Ivaiporã, neste ato representado pela coordenadora do Polo, a Inês Castorina Malaquias. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentando... Desculpe. Cumprimentando o excelentíssimo professor Ademir Fampas Ribas, reitor da Unicentro, estendo também os cumprimentos aos demais já nominados. Obrigado. No Polo de Faxinal, Paraninfa, Ingridia Bárbara Siqueira Salvezuc. A coordenadora, Ilma Inês Siqueira. Do Polo de Nova Tebas, Paraninfo, professor César Riedermann. Boa noite. O coordenador, Antônio Carlos Vieira Rulek. Boa noite e parabéns aos formandos. Obrigado, professor. Polo de Palmital, Paraninfa e coordenadora, Rosenilda Valles. Boa noite. Meus cumprimentos ao excelentíssimo professor Ademir e aos alunos de Palmital, especialmente. Obrigado. Polo de Cândido de Abreu, Paraninfa, Kelly, Fernanda, Lucy. Boa noite e parabéns a todos os formandos e especial aos formandos de Cândido de Abreu. Obrigado. Coordenadora, Terezinha Russal. Boa noite e parabéns por essa turma, por essa palação de grau. Obrigado. Polo de Prudentópolis, Paraninfo, Luiz César Lupepsi. Boa noite a todos. Obrigado. Coordenadora, Nilce Terezinha Antunes, Maia de Oliveira. Boa noite a todos. Para participar dessa formatura. Parabéns a todos os formandos. Obrigado. Polo de Ponta Grossa, Paraninfa, Márcia Rodrigues. Boa noite. Boa noite a todos. Coordenadora de Ponta Grossa, Lucimara Glap. Boa noite a todos. Polo de Reserva, Paraninfa, Daniele Pietrochinski. Boa noite a todos. E quero parabenizar a todos os formandos, em especial os de reserva. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professora Demir. E ser reitor. Só um minutinho. Polo de Reserva, coordenadora Lurivana Rornu. Boa noite a todos. Obrigado, Lurivana. Polo da Lapa, Paraninfa, Karina Mascarello. Boa noite, autoridades. Boa noite, alunos, formandos. Parabéns a todos os alunos, a todos os formandos. E a coordenadora Astrogilda Oliveira de Almeida. Boa noite, ao excelentíssimo senhor Albenir, nos representando todos os polos. E aos demais, em especial aos formandos. Ok. Neste momento, nós passaremos, então, a apresentação das autoridades desta cerimônia, atendendo ao que dispõe o regimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro, nos seus artigos 87 e 90. Para presidir este ato solene, nós teremos o excelentíssimo vice-reitor da Unicentro, o professor Admir Juraci Pampa Rivas. Boa noite a todos. Obrigado. A documentação e registros acadêmicos dos estudantes de todos os polos do curso de Tecnologia em Gestão Pública, modalidade à distância da Unicentro, é gerenciada pela Divisão de Apoio Acadêmico do Campo ICD-TEG. Por esta razão, a professora Aline Marques Zenu, vice-diretora-geral do Campo ICD-TEG, está acompanhando esta sessão solene. Professora Aline. Boa noite a todos, em especial aos formandos e formandas dessa noite. Obrigado. Participam desta solenidade os senhores conselheiros do Conselho Universitário. A professora Cristine Vargas Lima, diretora-geral do Campo Santa Cruz, que neste ato também está representando a Coordenação Geral de Educação à Distância da Unicentro. Boa noite a todos, feliz em estar participando da cerimônia. Obrigado. A professora Cecília Auresco, representante docente do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais de Guarapuava. Boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos aos formandos e formandos desta noite. A senhora Cleide Nete Pereira Winkler, representante da Comunidade do Município de Irati. O professor Jorge Luiz Fávaro, diretor do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais de Guarapuava. Boa noite a todos e a todas. Professora Luciene Regina Leiniker, diretora do Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia de Guarapuava. Boa noite a todos e meus cumprimentos aos formandos da noite. O professor Marcos Ventura Faria, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. A professora Patrícia Tisque, representante docente do Setor de Ciências da Saúde de Guarapuava. Boa noite a todos. Desejo aos formandos muito sucesso nesta nova fase. O senhor Robson Paulo Imbio Ferraz, pró-reitor de Recursos Humanos. Boa noite a todos. Meus cumprimentos especiais aos nossos formandos. E a professora Terezinha Saldanha, representante docente do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes de Guarapuava. Boa noite. Parabéns a todos os formandos. Obrigado. Nós registramos e agradecemos ainda a presença nessa solenidade do professor Cleverson Fernando Salach, coordenador-geral do curso superior de Tecnologia e Gestão Pública da Unicentro. Olá, boa noite a todos, em especial aos nossos queridos alunos que hoje estão cumprindo mais essa etapa. Parabéns. Obrigado. Também o excelentíssimo senhor Ocalil Vieira, presidente da Câmara Municipal de Nova Tebas. Boa noite. Boa noite. O excelentíssimo senhor Frederico Bittencourt Hornum, prefeito de reserva. A senhora Sônia Maria Vieira Rocha Cezeremeta, secretária de Educação, Cultura e Esporte de Reserva. Boa noite a todos. Quero parabenizar a todos os formandos e as autoridades presentes. Obrigado. A senhora Maria Cristina Ferreira Ganser, secretária de Educação da LAPA. Saudações ao professor Ademir, autoridades já nominadas, professores, formandos, e o familiar, o que é a comunidade, a cerimônia, o nome. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado. e a senhora Suzana do Nascimento Borges, secretária de Educação do município de Nova Tebas. Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos a presença de todos vocês, que atenderam a este convite na nossa universidade, e também, é claro, dos formandos. Neste momento, nós convidamos o professor Ademir Juraci Fanfarribas, excelentíssimo vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro, para dar início à sessão solene de outorga de grau. Novamente, boa noite a todos. Boa noite especial aos formandos na noite de hoje. Quero cumprimentar a professora Aline, vice-diretora do Campus CDTeg, e responsável pela organização desta formatura, juntamente com a sua equipe. Cumprimentar a professora Cris, diretora-geral do Campus Santa Cruz, e, neste momento, também representando a UNEAD, a Núcleo de Educação e Distância da nossa universidade. Cumprimentar todos os conselheiros do Conselho Universitário. Cumprimentar os prefeitos, secretários municipais, representantes do Legislativo de cada município. Cumprimento especialmente aos coordenadores de polos, no quais uma grande parcela nos conhecemos. E, principalmente, um cumprimento acalorado aos nossos formandos. A noite de hoje é uma noite especial. A Unicentro está realizando a sua terceira formatura de forma virtual. A terceira formatura de toda a sua história, onde não podemos olhar nos olhos dos nossos formandos. Mas tenho certeza, com coração, muito forte, que todos nós estamos emanados num grande objetivo de dar continuidade às atividades profissionais, acadêmicas, de cada um de vocês. Que, durante dois anos, realizaram esforços. E cada um sabe da sua dificuldade para estar, na noite de hoje, ganhando diploma. A Unicentro não poderia se furtar, de maneira nenhuma, de realizar esta formatura. seja de forma virtual, mas com muito carinho. E aproveito para cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, por trás das câmaras, que não mediram esforços para realizar uma formatura que nem hoje. Nós estamos formando, na noite de hoje, em torno de 170 formandos. E só do curso tecnólogo, mais de 850 formandos. A partir da semana que vem, vocês já estarão recebendo o seu diploma. Mesmo em momento tão difícil que estamos vivendo, através dessa pandemia que está atrapalhando a vida de todo mundo, nós estamos conseguindo entregar até você, estudante da Unicentro, o diploma de forma vencedora que cada um teve. Então, na qualidade de vice-reitor dessa universidade e de presidente em exercício do Conselho Universitário, perante o qual se realiza esta sessão, e considerando as atribuições que me são conferidas pelo regimento, declaro aberta a sessão solene de colação de grau dos formandos do curso superior de tecnologia em gestão pública. Muito bem, dando sequência, nós gostaríamos de destacar ainda a presença e receber o boa noite, é claro, do senhor Celso Martins Júnior, representante dos agentes universitários do Campus Santa Cruz, no Conselho Universitário. Celso? E também, registramos também a presença do excelentíssimo prefeito de Nova Tebas. Prefeito de Nova Tebas, o senhor Clodoaldo Fernandes dos Santos, perdão, senhor Clodoaldo Rubensinho. Boa noite, meus parabéns a todos os formandos, um dia muito especial, vai ficar gravado na nossa história, parabéns. Muito obrigado, desculpe. Nós damos sequência, então, agora ao nosso cerimonial, e convidamos a todos para acompanharem o hino nacional brasileiro. E aí E aí Abertura 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 Amém. 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 Com licença à nossa solenidade, nós gostaríamos de registrar aqui também a presença da coordenadora do Polo de Faxinal, a senhora Ilma Inês Siqueira. Muito obrigado também pela sua participação e presença neste evento, senhora Ilma. Neste momento, nós convidamos a formanda Silmara de Almeida para dirigir ao vice-reitor em nome dos formandos o requerimento da colação de grau. Excelentíssimo professor Ademir Jurafir Fanzarriba, vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-Ueste. Nós, formando o curso superior de tecnologia em gestão pública, considerando o disposto na lei e nos artigos 87 e 90 do regimento dessa universidade, requeremos a outorga do grau, a fim de que possamos usufruir de todos os direitos e prerrogativos que nos são conferidos por este ato, termos em que pedimos deferimento. Em atendimento ao que estabelece a lei, os regulamentos e o requimento desta universidade, e para que possam usufruir das prerrogativas que a lei assegura, defiro este requerimento. Passaremos neste momento ao juramento desta solenidade. Nós solicitamos a todos os formandos que permaneçam sentados e estendam o braço direito para prestarem o juramento. O juramento será pronunciado pelo representante. Nós pedimos que todos mantenham seus microfones fechados. Somente a juramentista deve abrir o microfone. Nós convidamos, então, a formanda Elisiane Aparecida Mendes Vim, para prestar o juramento representando os formandos. Juro exercer minha profissão com dignidade, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o código de ética de forma a buscar o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições, a grandeza do homem e da pátria. Assim, eu juro. Todos os formandos devem escrever no chat da sala virtual a expressão, eu juro, confirmando dessa forma o juramento individual, que será conferido posteriormente, e é uma exigência e condição para a emissão do diploma. Neste momento, nós procederemos à leitura da ata de colação de grau, depois, à nominação dos formandos. Termos de colação de grau, números 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703 e 704, nos formandos do curso superior de tecnologia em gestão pública da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro, nos polos de Iretama, Ivaiporã, Faxinal, Nova Tebas, Palmital, Cândido de Abreu, Prudentópolis, Ponta Grossa, Reserva e Lapa. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 19h, por webconferência no Estado do Paraná, sob a presidência do excelentíssimo professor Ademir Juraci Fofarribas, vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro, e perante o Conselho Universitário, observados os dispositivos regimentais, é conferido o grau de tecnólogo aos formandos no curso superior de tecnologia em gestão pública dos polos de Iretama, Ivaiporã, Faxinal, Nova Tebas, Palmital, Cândido de Abreu, Prudentópolis, Ponta Grossa, Reserva e Lapa. Nós convidamos neste momento o excelentíssimo professor Ademir Juraci Fofarribas, vice-reitor da Unicentro, para conferir o grau aos formandos. Presadas formandas, presados formandos, confiro-lhes o grau de tecnólogo em gestão pública. Muito bem, neste momento, os formandos, somente quando chamado, podem abrir o seu microfone e agradecer rapidamente para aparecer em primeiro plano na nossa transmissão. Neste momento, então, nós vamos chamar os formandos. Do polo de Iretama, Alzira Maritz da Silva. Alzira saiu da reunião. Divani Rufino dos Santos da Silva. Uhul! Obrigada, conseguimos. Parabéns, Divani. Elielma Aparecida da Rosa. Elielma Aparecida da Rosa. Guilherme Luiz de Souza. Magno Goulart dos Santos. Nós lembramos, mais uma vez, aos formandos, a todos os formandos, que quando nós chamarmos o nome de vocês, por gentileza, somente quando chamar o nome, vocês abrem o microfone e dão uma boa noite, falam um agradecimento e nós damos sequência, ok? Então, eu chamei o Magno Goulart dos Santos. Está presente o Magno? Magno está aqui. Tem que ligar o microfone, Magno. O que é o nosso nome? O nome que vocês, por gentileza, somente quando chamaram o nome, vocês abrem o telefone e o telefone falam uma agradecida. Bom, nós vamos dar continuidade aqui. Vou chamar agora a Márcia Goulart dos Santos da Silva. Pessoal, o Diretama está com algum problema, aí será no sinal? Nilda Púbel Coelho Neves. Parabéns para todos nós. Muito bem, Nilda. Obrigado. Nilza de Lima Silva. Obrigada e parabéns a todos os formandos e formandas. Orélia Alves do Nascimento Ribeiro. O Toniel Coelho Neves. Boa noite. O senhor Toniel não pôde estar presente e estou aqui representando ele. Em nome dele eu parabenizo a todos do curso. Muito obrigado. E Rogério Golin, Nogaroli. Muito obrigado a todos que participaram e agradeço a minha família, em especial a minha esposa, que me deu muita força e muita ajuda para concluir esse curso. Muito bem. Obrigado e parabéns, Rogério. Vamos agora ao polo de Ivaiporã. Adilson Souza da Silva. A Dilson Souza da Silva, do polo de Ivaiporã, está presente? A Dilson Souza da Silva. Bernadette Bachuk. Bernadette Bachuk. Oi, boa noite. Obrigada a todos. Carla Cristina Esser. Boa noite. Obrigada a todos e sucesso. Vamos lá agora, gestores públicos formados. Parabéns. Obrigada. Cristiane das Flores Silva da Rocha. Olá, boa noite. Muito obrigada. Parabéns a todos. Ilda Aparecida Carneiro. Obrigada e parabéns a todos. Márcia Mendes Luciano. Eu quero agradecer ao coordenador de curso, a Inês, do polo de Ivaiporã. Ao nosso doutor Marcos também, pela dedicação ao longo desses dois anos. Quero agradecer à Unicentro pela iniciativa. Foi um curso maravilhoso e com certeza vai contribuir com o meu trabalho como gestora pública. Quero agradecer à minha família, a todos os professores. Muito obrigada. Obrigado. Roberto Botolo. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, a toda a minha família e parabéns a nós todos. Muito bem. Agora nós vamos ao polo de Faxinal. Alessandra Cristina Pereira. Polo de Faxinal. Alessandra Cristina Pereira. Parabéns para todos nós. Muito bem. Cláudio Gedenerowski. Alessandra Cristina Pereira. Parabéns para todos. Obrigado pela oportunidade. Todo o povo da Unicentro. Parabéns para todos os formandos, os colegas formandos. Obrigado. Elaine de Oliveira Pedroso. Boa noite. Obrigada e parabéns a todos. Gieverson José Rodrigues. Boa noite. Gostaria de agradecer a Unicentro pela oportunidade. Também agradecer a Ingrid, nossa doutora aí, que deu o maior apoio para nós durante esses dois anos do nosso curso. Ivone Rodrigues de Oliveira. Ivone Rodrigues de Oliveira. Luiz Antônio Campos. Quero agradecer a nossa coordenadora Ilma Siqueira, a nossa paranifa e tutora Ingrid Chassavisuk, assistente Rafaela, a todos os formandos, em especial todo o corpo docente da Unicentro, que nos deu essa oportunidade. Eu, com 58 anos, consegui me formar no curso superior. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Mariana Simões Piscinim. Só que eu não ensino. Deixo que vocês... Mariana... Mariana... Parabéns para todos nós. Ok. Michael Rodolfo Bento. Obrigado, Unicentro. Obrigado a todos do povo aqui de Faxinal, pela oportunidade. E viva nós aí. Parabéns a todos. Muito torcido aqui. Isso mesmo. Oliveira Machado de Oliveira. Obrigado a todos. Obrigado a Ingrid. Obrigado a todos os amigos. Obrigado a Unicentro. Valeu! Valeu! Muito bem. É isso aí. Patrícia Juliana Stroer Ribas. Boa noite. Parabéns a nós. Todos nós. Ok. Vamos agora... Vamos agora para o polo de Nova Tebas. Ângelo Natal Batista. Só um minuto. A Paranímpia de Faxinal está presente. Ela teve problema para entrar, mas ela está presente aqui no meu lado. Ok. Vamos então agora para o polo de Nova Tebas, com Ângelo Natal Batista. Boa noite. Boa noite, Nova Tebas. Eu quero agradecer aqui ao prefeito municipal, Clodoaldo Fernandes, agradecer ao professor César e o pessoal da Unicentro também. Muito obrigado por tudo. E um modo especial, eu quero agradecer a minha família também, que deu essa força toda. Obrigado! Valeu, Ângelo. Agora, Claudenilson Medeiros da Silva. Boa noite, obrigada, Unicentro e parabéns a todos os formandos. Ok. Cleusa Monteiro de Paula Schoen. Boa noite. Boa noite e obrigada a todos. Isabel dos Santos Oliveira. Boa noite e gratidão a Deus por esse momento tão especial em nossas vidas. Agradeço ao professor César e ao nosso Paranifo, todas as autoridades presentes, o pessoal da Unicentro. Muito obrigada a todos. Obrigado. Viva nós! Viva! Leandro Aparecido Carrara. Boa noite e valeu. Valeu. Renato Almeida. Boa noite e obrigado. Rosenilce da Silva, da Silveira Silva. Boa noite. Eu agradeço a Unicentro, ao professor César, nosso doutor, e a todos que colaboraram para que eu conseguisse fazer esse curso. Valeu! Muito bem. Rosenilda Lourenço. Rosenilda Lourenço. Rosenilda Lourenço está presente. Boa noite e obrigado a todos. Obrigado, Rosenilda. Vanadir de Aquino Schoenck. Boa noite e obrigado a todos. Boa noite. Vandriana Aparecida Muraro Silva. Vandriana Aparecida Muraro Silva. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui com o professor César. Gostaria de agradecer a todos que tornaram esse momento possível. Obrigada, Unicentro. Obrigada, Unicentro. E viva a todos nós. Muito bem. Vanessa Gomes de Matos. Vanessa Gomes de Matos. Obrigada, Unicentro. Obrigada, Unicentro. Aos meus filhos e parabéns a todos. Ok. Parabéns. Diná Cristófoli dos Santos. Boa noite. Obrigado. Parabéns a todos os formandos e em especial os formandos de Palmital. Eluí Maria Gomes Gonçalves. Perdão. Elisângela Martins dos Santos. Elisângela Martins dos Santos. Boa noite, professor. Parabéns a todos os formandos e felicidades a todos. Obrigado. Agora sim. Eluí Maria Gomes Gonçalves. Obrigada a todos e parabéns a todos nós. Uhul. Viva. Flávia Cristina Knap Canarski. Uhul. Parabéns. Parabéns, Paulo de Palmital. Parabéns. 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 Genuilson da Costa. Boa noite a todos. Parabéns aos formandos da noite de hoje e em especial os alunos do Polo de Palmital. Parabéns. Beleza. Inácio Baranyuki. Boa noite. Obrigado, Unicentro. Obrigado aos professores que fizeram parte da nossa vida nesse momento. Parte da nossa vida nesse momento. Rosilda Maria Varela. Rosilda Maria Varela se encontra. Taís Ferreira de Souza. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os professores, a todos os tutores do Polo, né? E parabéns a todos, em especial, aos formandos do Polo de Palmital. Agradeço a coordenadora do Polo, Rosilda, que deu maior força para nós. Parabéns para todos nós. Ok. Vanessa de Fátima dos Santos. Vanessa de Fátima dos Santos se encontra. Verenice Gomes Uchaque. Boa noite. Boa noite. Parabéns a todos. Muito obrigada a todos. Viva! Viva! Vidal Camilo Oliveira. Parabéns a todos os formandos, em especial a nossa coordenadora e as autoridades que conseguiram trazer esse curso para Palmital. Um grande abraço a todos os formandos, em especial aos meus colegas do curso aqui de Palmital. Muito bem. E Viviana Martins dos Santos. Boa noite e muito obrigada. Agora vamos ao Polo de Cândido de Abreu. Albertina Abarpe Gasparetto. Boa noite e obrigada. Parabéns a todos. Muito bem. Carlos Eduardo Iene. Carlos Eduardo se encontra. Cleonice de Fátima Coziel Champoski. Olá, boa noite. Quero deixar o meu agradecimento em especial a Deus, ao Unicentro, pela oportunidade desse curso. Parabéns, parabéns aos formandos de Cândido de Abreu. Valeu! Valeu! Eduardo Coutinho Gaça. Boa noite e obrigada a todos os colegas e família. Agora estão formados todos. Isso mesmo, agora estão formados. Francisco Setne. Obrigado a todos e agradecer principalmente a minha família. Obrigado! Obrigado! É isso aí, família unida. Franz Luiz Nunes. Obrigado a todos os meus colegas de curso, a professora Kelly, a professora Terezinha. Um agradecimento especial ao professor Kleberson Baier, o professor Kleberson Salachi, pela oportunidade de a gente concluir esse curso. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado. Maria Aparecida de Souza Batista. Obrigada a Deus pela oportunidade. Obrigada, Unicentro. E eu agradeço em especial a minha família pelo apoio. E a coordenadora do Polo Terezinha, a nossa doutora Kelly. E parabéns para nós, em especial do Cândido de Abreu. E parabéns para todos os formandos. Muito bem, obrigado. Sueli Tomoko Takashina. Oi, boa noite. Eu gostaria de agradecer a Unicentro, aos coordenadores e principalmente aos professores que nos deram a oportunidade para fazer esse curso. Parabéns a todos nós formandos e em especial para o Polo de Cândido de Abreu e a doutora Kelly. Muito obrigado. Parabéns para todo mundo. Parabéns. Tiago Schmidt. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Unicentro, a minha família, a minha esposa Janaína, minha filha Yasmin, e parabenizar todos os formandos do Polo de Cândido de Abreu. Obrigado. Obrigado. Iara Gasparetto. Obrigada a todos. Obrigada, Unicentro. Viva nós, gente! Formamos, graças a Deus! Muito bem. Nós passaremos agora aos formandos do Polo de Prudentópolis. Ademir Santino Vieira. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, a minha esposa, a minha filha Júlia, a Gabriela e a todos. Estamos formados, graças a Deus! Muito bem. Elcio Vanderval. Boa noite a todos. Quero agradecer também, primeiramente, a Deus. Quero agradecer a professora Nilce, ao professor Luiz Cesar, a minha esposa Janaína, aos colegas de curso. Parabéns a todos nós. Muito bem. Elisiane Aparecida Mendes Vini. Boa noite. Obrigada a todos envolvidos nessa nossa caminhada e, especialmente, o Polo de Prudentópolis. Gente, formamos! Aê! Jackson Ramos Bonetti. Boa noite. Quero agradecer de uma maneira especial a todos que participaram nessa nossa caminhada, principalmente o pessoal aqui da nossa turma de Prudentópolis, mas, em especial, a minha esposa e meu filho, que deram um apoio super especial para a gente chegar até aqui. Obrigado. Muito bem. Jefferson Fedalto. Boa noite. Quero parabenizar a todos nós, formandos, e agradecer, primeiramente, a Deus, por nos dar essa oportunidade. Agradecer ao Unicentro, em especial, o nosso Polo de Prudentópolis, né? A Nilce, o Luiz Cesar, nosso tutor. E agradecer a todos os nossos colegas, que sempre um dão força para o outro, para estarmos aqui hoje. E também a minha família, que nunca desistiu de mim. Obrigado. Deus abençoe a todos. Muito bem. Jéssica do Carmo Fiat-Coste. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer sempre aos professores, aos coordenadores, em especial, minha família e amigos que estão acompanhando. Parabenizar a todos nós. Viva! Viva! Parabéns! Viva! Parabéns! Márcia da Aparecida dos Santos de Oliveira. Boa noite. Parabéns a todos. Muito obrigada. Uhul! Márcio Adriano Aguiar. Boa noite. Parabéns a todos, aos formandos, em especial, aos formandos de Prudentópolis. E agradecer a Deus e a minha família, que tanto me ajudou para que esse momento acontecesse na data de hoje. Obrigado. Muito bem. Parabéns. Maria Jussara Iurtico Coitinho. Boa noite a todos. E parabéns para todos nós formandos. Parabéns. Newton José Bueno. Newton José Bueno se encontra. Renan Vinícius de Andrade. Opa, desculpa, Newton. Pode falar. Desculpa. Obrigado a todos. Valeu, hein. Valeu, né. Renan Vinícius de Andrade. Renan Vinícius de Andrade se encontra. Renato Antônio Seman. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado. Valeu. Tânia Maria de Melo. Obrigada, professor. Agradecimento a mente, aos professores e ao meu filho que me ajudou muito. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Vicente de Andrade Cardoso. Boa noite a todos. Parabéns aos meus colegas do Polo de Prudentópolis. Nós conseguimos. Valeu. Passamos agora ao Polo de Ponta Grossa. Agatha Bednarchuk. Boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer a minha família, a tutora Márcia, a coordenadora Lucimara, a Unicentro. E tamo formado, pessoal. Agora é só comemorar. É isso mesmo. Adriana Cuba de Souza. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Unicentro, à minha família, ao meu namorado, que me ajudou bastante, e parabéns a todos nós, formandos. Muito bem. Aldineide Teixeira de Mello. Uhul! Formados! Graças a Deus! Obrigada a todos. Obrigada a todos da Unicentro, os professores maravilhosos que nos deram tanto apoio, a minha família maravilhosa que deve estar assistindo. Beijo, amo vocês e obrigada. Parabéns para vocês todos. Formamos. Uhul! Cadê a alegria? Uhul! Parabéns. Ana Stélia Neda. Ana Célia Neda se encontra. Ana Flávia Filos. Boa noite a todos. Agradeço de coração a minha família, aos professores da Unicentro, que sempre deram muito apoio, e parabéns para todo mundo. Parabéns. Andréia Regina Martins. Boa noite a todos. Parabéns a todos os formandos. Valeu, Unicentro! Uhul! Tá com o canudo lá na mão. Andrício Tuono de Oliveira. Andrício Tuono de Oliveira se encontra. Boa noite. Ângela Aparecida Vicente Machado. Boa noite a todos. Agradeço a Deus primeiramente e a toda a equipe da Unicentro, e parabéns a todos nós, formandos. Obrigada. Parabéns. Bianca Domingues. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus, a minha família. Obrigada, Unicentro, e parabéns, pessoal. Célia Regina Jaronski Miranda. Boa noite a todos. Parabéns aos formandos. E agradeço a todos aqueles que colaboraram nessa etapa nova, que conquistou hoje. Muito bem. Cleimar de Souza. Boa noite a todos. E agradeço a todos os professores que nos ajudaram a chegar até aqui. E aos formandos também. Daniele de Miranda Silva. Obrigada a todos. E boa noite. Está me ouvindo, professor? Muito obrigado. Obrigada a minha família. Obrigada aos professores, todos da Unicentro. E vamos lá, gente. Mais um aí. Muito bem. Parabéns. Dejanira Dias de Assis. Boa noite a todos. Agradeço a minha família, que sem eles eu não estaria aqui. Muito bem. Douglas da Silva Pavão. Boa noite a todos. Obrigado, Unicentro. Parabéns aos formandos. E formou, pessoal. Valeu, Andréia. Muito bem. Eduardo Vioto. Boa noite. Obrigado, Unicentro. Obrigado a minha família, a minha esposa. E parabéns a todos os formandos. especial ao Paulo de Ponta Grossa. Valeu. Valeu. Ellen Adriana Teixeira Guedes. Boa noite a todos. Enfim, formados. Obrigada ao meu grupo do TCC. Sem vocês eu não ia conseguir. Parabéns a todos do Paulo de Ponta Grossa. Heloísa de Sousa Alves. Boa noite. Obrigado a todos que contribuíram de alguma maneira para que a gente consiga se formar. E parabéns a todos os formandos. Parabéns. Elton Simomukai. Obrigada. 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 O Elton Simomukai está presente. Emerson Rodrigo de Sousa. Boa noite a todos. Obrigado, Unicentro. Parabéns a todos os formandos. Parabéns. Ezequiel Ribeiro. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de realizar mais um sonho na minha vida. A minha família e pessoas também. O grupo do TCC de Janira. Fábio. Que também contribuíram para que eu conseguisse realizar esse sonho. Agradeço a minha família, aos professores da Unicentro. Parabéns a todos os formandos. Obrigado. Parabéns. Fábio Miceni. Uhul. Parabéns, gente. Parabéns a todos os formandos, principalmente os formandos aí de Ponta Grossa. Agradeço principalmente a Deus e a minha família. Conseguimos mais essa vitória, gente. Uhul. Parabéns. Gilberto Cordeiro. Parabéns a todos os formandos. Boa noite a todos. Boa noite. Jackson Manuel da Silva. Parabéns e obrigado a todos os formandos. Parabéns. Janete Macuco Kruschelski. Boa noite a todos. Muito obrigada a toda a equipe Unicentro. Parabéns a todos os meus colegas de curso. e que Deus nos abençoe. Josiane de Camargo Godói. Boa noite a todos. Obrigada Unicentro e parabéns a todos os formandos. Parabéns. Josias Galdino. Olá, boa noite a todos. Obrigado Deus. Obrigado minha família que me deu muito apoio. Obrigado aos amigos e amigas que também me apoiaram quando precisei. Muito obrigado a nossa tutora que caminhou. Travou a mensagem. Marcelo, a nossa coordenadora do polo, a professora Uncimara. Parabéns a todos nós. Valeu pessoal, isso aí. Muito bem, valeu. Jussamara Aparecida Isidoro. Boa noite a todos. Meus parabéns a todos vocês. Muito bem. Karina Nadal da Rosa. Boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, aos professores, e a tutora Márcia também, que sempre esteve com a gente em todos os momentos ali. E parabéns para todos. Ok. Lúcia Mayumi Profeta Someia. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos, a Unicentro, e um agradecimento especial aos meus colegas Andrício e Emerson, que deram um grande apoio para eu concluir esse curso. E parabéns a todos. Uhul! Muito bem. Luciane Regina de Lima. Boa noite a todos. Gostaria de deixar um agradecimento especial aqui à tutora Ana Paula, que na metade do curso acabou se deixando, se desligando do curso. A doutora Márcia, que deu apoio até a nossa reta final aí. A Lucimara, e parabéns a todos os meus colegas aí, por mais essa etapa aí. Boa noite a todos. Boa noite. Lucilene Maciel de Souza. Boa noite a todos. Agradeço a Deus e a todos, de certa forma, que me ajudaram. A minha filha Mirelle. E parabéns a todos os nossos irmãos. Ok, obrigado. Lucimara Custódio de Oliveira. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Agradecer a turma da Unicentro, o Paulo de Ponta Grossa, as pessoas, todos os professores de Ponta Grossa. Também queria agradecer, né, todos os tutores que nos auxiliaram muito bem. Também queria parabenizar todos os formandos, o Paulo de Ponta Grossa e, principalmente, a nossa turminha lá de Piraí do Sul. Muito bem, Piraí do Sul. Márcia Dutico de Faria. Boa noite a todos. Boa noite. Maria Carolina de Oliveira. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, em especial, a equipe do Moclo de Educação à Distância, da Unicentro. E desejo sucesso aí a todos os colegas. Êêê! Muito bem, parabéns. Maria de Lourdes Paulino Lacerda. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, toda a equipe do Moclo de Educação à Distância, da Unicentro, e todos que, de uma certa forma, colaboraram para que eu chegasse até aqui. E também parabenizar todos nós, formandos. Muito bem, parabéns. Maria Verônica Telles. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, a toda a minha família, que me ajudou, a minha amiga Andréia, que está aqui comigo lutando desde o começo, e, principalmente, a minha mãe, oferecer para ela, que está com 81 anos, o meu certificado, que ela sempre lutou muito para que eu estudasse. Aêê! Parabéns. Marielle Cristiane Mendes. Marielle Cristiane Mendes, está? Boa noite a todos. E parabéns. Eu desejo o melhor para todos. E isso aí, gente, conseguimos. Muito bem, conseguiram. Marilaine de Souza Carneiro. Boa noite. Obrigada, Deus. Obrigada, do Centro. E viva todos os formandos. Uhul! Viva! Mário Avelino de Deus. Mário Avelino de Deus, se encontra? Marisson da Silva Prado. Boa noite a todos os presentes. Graças a Deus estamos aqui. Eu quero agradecer imensamente a Unicentro pela grandiosa oportunidade que nos deram. A todos os seus professores, principalmente a nossa tutora, querida Márcia. Quero agradecer aos meus familiares, a quem eu tanto amo. E desejo a todos vocês felicidade, saúde e sucesso. Que Deus abençoe a todos e estamos formados. Uhul! Parabéns. Miguel Marcelo Baniski. Boa noite a todos. Queria agradecer a Deus, a minha família, parabenizar todos os formandos. Dizer que o sonho de jovem hoje se realiza. Um pouquinho mais tarde, mas está realizado. Obrigado. Continua jovem. Octávio Maurício Torres. Obrigado a Unicentro, obrigado a minha família, obrigado ao Douglas que me ajudou nessa passada aí. E obrigado. E viva nós! Viva! Patrícia Fernandes Antiqueira dos Santos. Queria agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a tutora Márcia, que nos ajudou muito. E parabenizar a todo mundo. Parabéns a todos. Parabéns. Patrícia Ferreira Vaz Gasparello. Boa noite. Eu queria parabenizar a todos os formandos. Dizer um obrigado a toda a equipe da Unicentro. Agradecer principalmente a Deus e aos meus filhos pelo apoio. E viva nós! Viva! Paula Cristina dos Santos Wanda. Parabéns para todos os formandos e muito obrigado. Rafael Silva de Oliveira. Boa noite a todos e parabéns aos formandos. E conseguimos. Muito bem. Renato Pietroberto. Boa noite a todos. Quero desejar sucesso. E obrigado a toda a equipe da Universidade. Ok. Roberta Abreu Vieira. Oi, boa noite. Quero parabenizar a todos os meus colegas, o pessoal do TCC. Agradecer muito o pessoal do meu trabalho. Uma amiga muito especial, a Josemarri, que infelizmente não conseguiu se formar com a gente. Mas, muito obrigada a todos. Rodrigo Oliveira Amaral. Boa noite e parabéns a todos. Rosângela Aparecida Ansolin da Rosa. Boa noite a todos. Agradeço ao Unicento, aos professores. Estamos formados. Sebastião da Silveira Filho. Boa noite a todos e obrigado. Como desapareceu? Como desapareceu? Desliguem o microfone. Desliguem o microfone. Silmara de Almeida. Quero agradecer a todos nesse momento em que é um momento de muito agradecimento, principalmente agradecer a Deus. Era para ser uma formatura diferente. Alguns tinham que formar, outros não. Não teve essa formatura como a gente queria, uma festa. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Agradeço a minha família. A Unicento, que teve essa maneira como tudo aconteceu, como tudo ocorreu. Nós agradecemos tudo. Viva! Obrigado! Silvio César Vandosky, Taborda. Boa noite a todos. Não estava conseguindo acessar o microfone aqui. Agradeço a Unicentro pela oportunidade, pela tutora Márcia, a todos os professores da Unicentro. Agradeço também o apoio que eu tive da minha família, minha esposa, que está aqui do meu lado, que a ama. E agradeço a Deus por permitir todas as bênçãos em nossas vidas e que Deus nos abençoe, todos nós formamos. Ok, obrigado. Simone Aparecida Labiak. Boa noite. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família e parabéns a todos os firmantes. Muito bem. Terezinha Pelinski da Silveira. Olá, boa noite. Agradeço ao Unicentro pela oportunidade e que venham outras oportunidades pela frente para nós formandos de Ponta Grossa. Obrigada. Agora nós passaremos aos formandos do Polo de Reserva. Ao seu José dos Santos. Boa noite a todos. Boa noite, Reserva. Deus seja louvado. Agradeço a paciência dos professores e principalmente da minha família. Deus acima de tudo. Viva a todos. Aline Maria Sobzak Drong. Boa noite. Um agradecimento especial a Deus e a minha família. Estamos formados. Viva! Viva. Augusto Hernani Sobzak. Boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus. Muito obrigado a minha família e a todos que contribuíram para o sucesso deste dia. Parabéns a todos os formandos. Muito obrigado. Heraldo José Ramos da Luz. Bom, boa noite a todos. Meus agradecimentos à Unicentro, aos professores, à nossa doutora Daniela Petroschinski, aos colegas e familiares. Sucesso, galera! Muito bem. Fernando José Krause Rodrigues. Boa noite a todos. Meu agradecimento especial aos professores da Unicentro, à doutora Daniela Petroschinski, à coordenadora Lourivana Ornig, ao professor Cleverson Bayer, à minha noiva, à minha família, a todos os reserventes e aos amigos. E parabéns a todos os formandos. Lênise Machado Rodrigues. Lênise Machado Rodrigues está. Lucinéia de Melo Antunes. Boa noite a todos. Meus agradecimentos à Unicentro, né, pela oportunidade desse curso, que era um sonho que eu tinha em concluir essa graduação de gestão pública. E acredito que vai engrandecer bastante minha profissão. Muito obrigada a todos. Parabéns a todos os formandos. Maria Neuma Nunes Silva. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, a minha família, a minha doutora Daniela, que me deu muita força durante esse curso. E, em especial, o meu irmão, que me apoiou, a minha irmã também, né. E parabenizar a todos os colegas. Gente, já estou com saudade. Viva nós! Professor Cláudio. Murilo Zela Carneiro. Boa noite. Murilo, Murilo, se encontra? Boa noite. Eu quero agradecer a todos e desejo sucesso a todos os formandos. Ok, parabéns. Rosnei Costa Antunes. Meus agradecimentos a todos, da Unicentro, a nossa professora Daniela, e a nossa coordenadora do polo também, a Lorivana, e a todos os amigos, né, formandos da Universidade, e especial de reserva. Isso aí, pessoal, conseguimos. Parabéns a todos. Muito bem, parabéns. E Tiago Jean Arruda Gaça. E aí, o meu, boa noite, muito obrigado. E parabéns a todos os formandos. Aquele abraço. Muito bem, aquele abraço. Desliga o microfone. Isso, obrigado. Vamos agora para o polo da Lapa. Alana Helena Knaut. Boa noite a todos. Muito obrigada e parabéns a todos os formandos. Aldacir Nepomuceno Timóteo. Aldacir Nepomuceno Timóteo. Ana Josefa Silveira Lucas. Boa noite, Luque. Obrigado por tudo. Obrigado ao nosso congresso. Obrigado. E parabéns a todos os formandos. Uhul! Formados. Aparecida do Rocio Leandro Martins. Aparecida do Rocio Leandro Martins se encontra? Boa noite a todos. Eu agradeço muito a Regina, minha irmã, Regina Rosário e Fernanda e a todos os meus familiares por eu conseguir chegar lá. Muito obrigado a todos. Benjamim Bach Neto. Benjamim, que ótimo. Essa vitória eu dedico a todos os meus familiares. A minha esposa Ivoneta e as minhas filhas Maria Eduarda e Maria Luíza. Obrigada ao meu pai Henrique Bach, ao meu irmão Marcelo Bach, que foram meus incentivadores. A minha mãe em memória. E sou funcionário público da educação e acredito numa educação pública de qualidade. Viva a educação! É! Viva a educação! Célia Aparecida Becker. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha família e a nossa tutora Karina Mascarello e todos os formandos desse dia. Ok. Ederson Edervaldo Alves. Parabéns a todos, parabéns aos formandos. Muito obrigado ao Unicentro. Valeu. Elcio Cláudio Persiliano dos Santos. Parabéns a todos, felicidades. Isso aí, se formamos. Vamos lá, galera. Isso aí. É isso mesmo. Elinice Aparecida de Souza. Olá, boa noite. Eu agradeço primeiramente a Deus por mais essa conquista e vitória da minha vida. Agradeço aos meus filhos, a Unicentro e que Deus nos abençoe e nos proteja todos. Parabéns para nós. Amém. Fernanda Cristine Borges. A Fernanda Cristine Borges se encontra. Fernando Cotec. Boa noite, obrigado a todos. Deus abençoe. Ok. Gilberto Alves de Oliveira. Gilberto Alves de Oliveira se encontra. Yolanda Terezinha Peixoto. Boa noite, obrigada e parabéns a todos. Ok. João Paulo Pinto Rodrigues. Boa noite a todos e meu muito obrigado aos colegas e parabéns a todos. Ok. Josiane Gadonski Silva. Boa noite a todos, queria deixar meu agradecimento à coordenação do Polo da Lapa, em nome do Polo, né, Astro Gilda, a nossa doutora Karina e parabéns a todos os formandos. Obrigada. Juliane Murbach Garcia. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada a minha família, obrigada aos meus amigos e obrigada a Karina, que ajudou muito a gente e a todos os meus colegas. Ok. Kathleen Rodrigues dos Santos. Agradeço a todos que auxiliaram essa conquista, parabéns aos formandos e sucesso. Uhul, enfim, formados. Parabéns. Lidiane Lopes Paraná. Boa noite, eu agradeço a todo mundo que me apoia até aqui, a minha família e sucesso a todos nós. Os formados, uhul. Luiz Carlos de Oliveira Pimentel. Boa noite a todos, parabéns. Quero agradecer a Deus, a minha família, meu colega Cláudio, a doutora Karina, a diretora Gilda e todos os formandos e formandas do Polo Lapa, Paraná. Parabéns. Parabéns. Marcelo de Freitas Hoffmann. Marcelo de Freitas Hoffmann, se encontra. Maria Madalena Murbach Gonçalves. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos os professores da Unicentro, em especial a nossa tutora Karina, e parabéns a todos nós formandos, principalmente aqui da Lapa. Ok. Marli Carneiro Gansert. Gratidão ao meu marido e a minha filha, por todo o incentivo, minha família em geral. A Karina, a nossa tutora, obrigada por toda a paciência. Palmas para nós, estamos formados. Uhul. Palmas. Maurício Benedito de Aguiar Bergauzer. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Também a toda a minha família. A minha mãe, Benedita Bergauzer, que me deu um apoio muito grande para me completar essa caminhada. A minhas filhas, a meus filhos, a minha esposa, a Márcia. A meus netos, mas enfim, a toda a minha família. Quero agradecer também a equipe da Unicentro, em especial a nossa tutora Karina. Quero parabenizar todos os formandos, em especial os formandos do Polo da Lapa, da nossa Lapa querida. Viva a todas e parabéns! Muito bem, parabéns. Paulo César Pikuski Paz. Boa noite a todos. Parabéns a todos os formandos, principalmente do Polo Lapa. E muito obrigado a todos os funcionários da Unicentro. Lapa! Muito bem. Rosa Maria Hoffman. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Unicentro, aos professores, a nossa tutora Karina, que nos ajudou muito. E parabéns a todos nós formandos, especialmente a nós aqui da Lapa. E que Deus nos abençoe sempre. Obrigada. Obrigada. Silmara de Fátima Ramos Wagner. Boa noite. Obrigada a todos que tornaram esse momento possível. E parabéns para todos nós. Muito bem. Somara de Assunção Pinto. Somara se encontra? Suelen Rodrigues da Silveira. Obrigada, Centro. Obrigada ao Polo Lapa. A nossa tutora Karina. Especial aos meus colegas Anos e Valdinei. E viva nós! Parabéns a todos! Taís Cristina Suplicy Castilho. Taís Cristina Suplicy Castilho se encontra? Obrigada, Unicentro. A todos que contribuíram de alguma forma para esse momento. E parabéns a todos os formandos. Ok. Wagner de Lima, Bairros. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. A todos que contribuíram para essa conquista. E em especial a minha família. A Unicentro pela oportunidade. E a nossa tutora Karina. Ok. E Valdinei José Magalhães Dias. Muito obrigado. Salve para todo mundo que está formado agora. Muito obrigado a orientadora, coordenadora, pessoal da Unicentro. Viva a educação. Viva meus colegas. E agora estamos formados. Muito obrigado. Muito bem, Valdinei. Muito bem. Antes de passarmos aos pronunciamentos e também de parabenizá-los aos formados, eu gostaria de destacar aqui que está presente também a Paranímpa do Polo de Faxinal, a senhora Ingrid Bárbara Siqueira Salvizuc. Obrigado, Ingrid, pela presença. Também eu gostaria de chamar, nesse momento, do Polo da Lapa, a Lenise Machado Rodrigues. Lenise, você se encontra? Olá, professor. É do Polo de Reserva. A Reserva, desculpa. Isso, Reserva. Travou bem na hora que eu fui desconectar lá o microfone. Mas quero agradecer, principalmente, os colegas que estão se formando, principalmente de Reserva, a nossa doutora Daniele, e principalmente a Deus por essa nova etapa. Uhul! Muito bem. Então, parabéns a vocês. Uma salva de palmas. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Nós vamos dar sequência agora ao nosso cerimonial. Nós convidamos a tecnóloga Thaís Ferreira de Souza, que vai falar em nome dos formandos. Thaís, por gentileza. Boa noite. Cumprimentando o excelentíssimo professor Ademir Juracifam Farribas, vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro, cumprimenta os demais presentes nesta solenidade. Nesta noite, excepcional as colações de grau na qual estamos habituados a contemplar, pois não foi como planejamos, mas Deus, em sua magnitude, sempre abre novos caminhos na qual possamos concluir nossos propósitos. Para tanto, hoje estamos aqui, celebrando com a mesma alegria, com a mesma emoção e com o mesmo sentimento de dever cumprido. Este evento virtual gera um marco em nossas vidas, aonde nos confere o título de Tecnólogos em Gestão Pública. Que possamos lembrar com carinho os momentos que passamos juntos, todas as dificuldades superadas, todos os anseios e as experiências adquiridas. Estamos aqui, juntos, finalizando mais uma etapa, que para muitos é um sonho realizado através da educação à distância. Possuir um diploma de nível superior. Para outros, a oportunidade de crescimento profissional e intelectual. Independentemente do que nos motivou até aqui, gostaria de dizer a vocês, meus caros colegas formandos, que evoluímos e foi possível perceber que valores de infância, como ética, moral e bons costumes, sim, fazem muita diferença em nosso meio. E o bom senso deve ser, sim, parâmetro de decisões, que não devemos somente desfrutar dos bens públicos, mas participar ativamente da sua gestão. Finalizando, gostaria de agradecer o apoio dos professores, doutores e polos universitários, mas, em especial, ao polo do meu município de Palmitau, que nos acolheu, que nos auxiliou com muita dedicação e carinho. Fica aqui registrado minha gratidão e reconhecimento a todos que, de alguma forma, nos incentivaram e colaboraram para que possamos chegar até aqui. Em especial, a minha família, ao meu esposo e ao meu filho. Desejo a todos nós muito sucesso e que novos caminhos de vitórias trilhemos daqui em diante. Muito obrigada. Ok, Thais, obrigado. Nós convidamos agora, para o seu pronunciamento, o professor Cleverson Fernando Salach, coordenador-geral do curso superior de tecnologia e gestão pública da Unicentro. Olá, excelentíssimo professor Ademir Juracifam Farribas, nosso vice-reitor da Unicentro. Quero, lhe dando boa noite, estender esse boa noite a todas as autoridades aqui da universidade que foram mencionadas no início, conselheiros, professores, toda a equipe. Quero também trazer o meu boa noite ao seu Alcalil, presidente da Câmara de Nova Tebas, que está presente conosco, ao prefeito Clonualdo, também do município de Nova Tebas, a secretária Sônia, a secretária Maria, a secretária Suzana, são secretárias de educação que estão incentivando e estão à frente da execução dos polos. Quero aqui também trazer o meu boa noite muito especial a todos vocês, agora, tecnólogos em gestão pública, estender esse boa noite também aos familiares. vejo, e isso me emociona, que quando verifico que todos praticamente agradecem a sua família, é sinal que esse curso, ele traz um diferencial. Nós estamos, pessoal, na 18ª universidade mais inovadora do país, e isso, para nós, é algo de muito orgulho e muita responsabilidade. Por quê? Porque o nosso curso faz parte dessa esfera. Quero trazer aqui alguns agradecimentos especiais à SETI, que é a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Educação, que ajuda a financiar esse curso que vocês fazem, à UAB, Universidade Aberta do Brasil, que também ajuda financeiramente na execução desse curso, O DETRAN colaborou financeiramente na execução desse curso. Quero deixar meu agradecimento aos professores coordenadores que fizeram parte da equipe que desenvolveu esse curso muito grande, um curso que foi um grande desafio para nós da coordenação. Quero trazer meu agradecimento aos coordenadores de polo, são o nosso elo. Eu estive em todos os 28 polos que o curso está presente no Estado do Paraná e conheci todos os coordenadores. Isso, para mim, foi algo de grande valia, porque os coordenadores eram nossos elos com os tutores. Quero agradecer aqui a todos os tutores, quero deixar meu agradecimento também especial à Unicentro, que sempre deu espaço para que o curso pudesse ser desenvolvido. Principalmente, aqui, meu agradecimento especial também, agora, me dirijo não como vice-reitor, mas como colega coordenador de curso, professor Ademir, que entende perfeitamente como que é a nossa dinâmica e apoia, juntamente com o professor Fago, a execução desses cursos. Pessoal, o que falar, né? Eu sempre me emociono, 173 novos profissionais. Muitos de vocês agradeceram a universidade, mas eu quero dizer que a universidade também agradece. O Estado do Paraná agradece. Vocês fazem parte de um dos cursos com a menor evasão do Brasil. Vocês fazem parte do melhor curso de gestão pública do Estado do Paraná, de acordo com os órgãos de avaliação. Ou seja, nós estamos, pessoal, com o melhor curso, mas o melhor curso só é o melhor porque tem vocês que são os melhores alunos, pessoal. Eu vi muitos discursos ali que acabaram me trazendo bastante reflexão da importância do papel da universidade. Eu vi o Enerson e o Ezequiel de Ponta Grossa que trouxeram bastante informação e bastante emoção. A Heloísa também, lá de Ponta Grossa, que agradeceu. A sua mãe foi importante nesse processo. O Fernando, de reserva. A Aline, que estava com o seu bebê toda hora aparecendo aqui na minha tela, que praticamente deve ter nascido durante o curso. que está lá vendo hoje, tão pequenininha, a sua mãe formada. E também o discurso do Franz, de Cândido de Abreu, o discurso do Luiz Carlos, de Faxinal, e também o discurso do Maurício, que agradeceu a todos, agradeceu a sua mãe, seus filhos e os seus netos. Então, para nós é um grande orgulho poder ter vocês como alunos e poder trazer para vocês a primeira oportunidade de curso superior. Isso faz com que eu tenha certeza que a nossa missão está sendo cumprida. Isso é um momento de grande felicidade. Eu quero, já caminhando ao final do meu discurso e da minha fala, trazer um trecho que sempre me emociona quando eu trago nos discursos que eu faço em relação à felicidade. É um momento de muita alegria para nós, para os familiares, para a comunidade, para todo mundo. E eu quero aqui citar a Constituição americana, um trecho que ela, já no ano de 1776, trazia a seguinte frase, considerando que essas verdades são evidentes, que todos os homens são criados igualmente e que são dotados de certos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Sejam felizes, busquem cada vez mais momentos como esse. A Unicentro agradece, o Estado do Paraná agradece, porque agora terá gestores públicos cada vez mais capacitados, cada vez mais felizes. Não parem de estudar, pessoal. Nós estamos nas formaturas anunciando, junto com a reitoria da Universidade, um MBA que é pautado na gestão de ambientes promotores de inovação. Não parem seus estudos, continuem, façam parte dessa nova história que nós vamos ter a oportunidade de vocês poderem participar do processo seletivo desse MBA, muito pautado no nosso governo do Estado 5.0. E eu quero deixar aqui, ao final do meu discurso, um último pedido. Compartilhem, estou compartilhando nesse momento, no meu Instagram, que é Cleverson Salachi, a hashtag Tecnólogo Unicentro. Vamos fazer chegar a todos e compartilhem também nas suas redes sociais esse momento de tamanha alegria. Obrigado, sejam felizes e que Deus abençoe a todos nós. Um abraço a todos. Obrigado, professor Cleverson, pelas palavras. Nós convidamos agora, para falar aos presentes, em nome da Coordenação Geral de Educação à Distância da Unicentro, a professora Cristine Vargas Lima, que é diretora-geral do Campo Santa Cruz. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo vice-reitor da Unicentro, professora Demir Juraci Pampa Ribas, que preside esse ato solene de colação de grau. Que emoção! Cumprimento a professora Aline Marques Genu, vice-diretora do Campo CDTeg. Boa noite, professor Cleverson Salachi, coordenador do curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública da Unicentro. Cumprimento ao senhor Robson, pró-reitor de recursos humanos da Unicentro, e membro do conselho universitário. Assim, cumprimentando o senhor Robson, eu cumprimento aos senhores conselheiros e as senhoras conselheiras da Unicentro, que participam dessa solenidade de formatura. Estendo os meus cumprimentos aos senhores professores e professoras do curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública da Unicentro. Boa noite, senhores coordenadores de polos de apoio presencial de oferta deste curso da Unicentro, que estão com os nossos acadêmicos hoje formados. Boa noite aos senhores prefeitos e secretários de educação que participam dessa cerimônia de colação de grau. Boa noite, equipe NEA de OAB e demais autoridades já nominadas. Uma boa noite especial aos nossos formados e seus familiares. A noite é para celebrar, agradecer e parabenizar. Mais um êxito conquistado por todas e todos que se empenharam para que hoje pudéssemos celebrar essa terceira colação de grau em cerimônia virtual. Os formandos que hoje aqui estão são vitoriosos. Os coordenadores de polos de Iretama, Ivaiporã, Patinal, Nova Tebas, Palmital, Cândido de Abreu, Prudentópolis, Ponta Grossa, Reserva e Lapa também participam e partilham dessa vitória, com certeza. Agradecemos a sua dedicação e comprometimento com o curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública da Unicentro. Agradecemos aos senhores prefeitos mantenedores dos polos pela participação firmada, com a Unicentro, que recebem também a oferta do curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública de seu município, em seu município. Este curso, por meio do profissional formado hoje, trará à sua cidade e região e a todo o estado do Paraná, um tecnólogo em gestão pública competente, qualificado para atuar no serviço público, fruto do êxito do ensino por excelência da nossa Unicentro e da coordenação do curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública e seus professores. Agradecemos aos tutores, aos tutores desse curso, que não mediram esforços para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos acadêmicos. Nosso muito obrigado. Agradecemos também a equipe do Núcleo da Educação à Distância da Unicentro, hoje, coordenado pelo professor Léo Raiford, pelo suporte oferecido à equipe do curso de graduação desse nosso Tecnologia e Gestão Pública. Agradecemos também a professora Maria Aparecida Cris Kniepel, coordenadora OAB Unicentro, e toda a equipe OAB, por todo o trabalho desenhado para o sucesso da oferta do curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública. Agradecemos aos professores do curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública da Unicentro, e de forma especial aos secretários do polo de apoio presencial e a toda a equipe dos polos, pelo comprometimento técnico profissional de qualidade, que hoje está aqui evidenciado no resultado dessa trajetória, os formandos. Assim, agradecemos aos professores Cléverson Salasci, pelo brilhante trabalho à frente dessa coordenação. Curso este, não podemos esquecer, que é reconhecido como de melhor qualidade de nosso país, o que nos enche de orgulho. Parabéns, professor Cléverson. E um agradecimento também especial ao Departamento de Educação à Distância, a CAPES, assim como ao DETRAN, nosso parceiro. E, por fim, agradecemos à reitoria, ao magnífico reitor Fábio Hernandes, ao excelentíssimo vice-reitor que está presidindo, nosso colega professor Ademir, e à equipe, pelas suas comprometidas e empenhadas com o ensino à distância da nossa universidade. Eles acreditam, tenho certeza, que nós podemos levar a Unicentro para os diversos polos educacionais do nosso Paraná. Muito obrigado por nos apoiarem sempre. Hoje, estamos em festa, em isolamento social, mas festa. Festa em nossos corações, pois a satisfação de vermos nossos acadêmicos finalizar mais um ciclo em suas vidas nos enchem de orgulho e satisfação. O curso de graduação superior em tecnologia e gestão pública da Unicentro já não é um sonho, mas é uma realidade que foi pensada e executada por uma equipe de professores profissionais e competentes. Por isso, tenho plena convicção em afirmar que todas e todos que acompanham essa cerimônia virtual de colação de grau estão capacitados a enfrentar de forma exemplar o mercado de trabalho. A UAB se sente realizada em compartilhar esse momento com vocês e seus familiares, pois com a nossa experiência, sabemos de todos os obstáculos que vocês enfrentaram para estarem aqui, hoje, brindando a conquista desse diploma tão esperado. Então, meus queridos, hoje, comemorem com todos aqueles que se fizeram presente em sua trajetória, aqueles que os acompanham e que acompanharam, não deixando em nenhum momento que vocês saquejassem ou desistissem de seus objetivos. Esperamos que vocês tenham muito sucesso em sua carreira profissional, que hoje lhes é conferida e que nunca pare de inovar, construir e principalmente de sonhar, pois só quem sonha é capaz de entender o valor de uma conquista. Sintam-se abraçados por toda a equipe UAB da Unicentro. Obrigada. Obrigado por suas palavras, professora Cristine. E agora nós convidamos a professora Aline Marques Genu, que é a nossa vice-diretora do campo de CDTeg, para falar aos presentes. Professora Aline. Obrigada, Cláudio. Boa noite, excelentíssimo vice-diretor da Unicentro, professor Ademir Juracifo Anfarribas, e ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos aos membros do Conselho Universitário e demais autoridades já nominadas. Boa noite especial aos formados e formadas, seus familiares e amigos que participam conosco desta solenidade de colação de grau remota. Após dois anos de dedicação, é chegado o tão esperado momento da colação de grau, e elas estão ocorrendo de uma forma diferente, né, devido à nossa situação atual. Mas, assim como a formação de vocês em tecnologia e gestão pública e de forma em EAB, também estamos agora fazendo a sua formação, sua colação de grau. No entanto, isso não diminui a importância do momento, e sim o torna mais especial o demonstrar que somos capazes de nos adaptar a essas adversidades e permitir que a outorga de grau ocorresse nessa noite. Certamente, durante esse período, foi essencial muito empenho e disposição de todos. foi necessário despender tempo, antes passado com a família, com os amigos, ou mesmo para descanso, para que realizassem as diversas atividades demandadas pelo curso. No entanto, o esforço valeu a pena. Tenho certeza que obtiveram uma excelente formação superior, como já comentado pelos demais, uma vez que o nosso curso de tecnologia e gestão pública é o melhor do estado do Paraná. E isso quer dizer que nós temos o selo de qualidade da nossa Unicentro, e tenho certeza que estão capacitados a desempenhar as suas funções no âmbito da gestão pública e assim promover o desenvolvimento dos municípios do estado do Paraná e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Sendo assim, em nome da direção do Campo ICD-TEG, parabenizo os agora formados e formadas e desejo muito sucesso a todos. Obrigada. Obrigado também à professora Aline por suas palavras. E nós ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo vice-reitor da Unicentro, professora Denise Juracifam Farribas. No início da nossa fala, nós cumprimentamos. No final da nossa fala, nós agradecemos. Queremos agradecer a parceria de todos os envolvidos para que a noite de hoje acontecesse. Nós temos que agradecer ao DETRAN Paraná, a Superintendência de Ciência e Tecnologia, a Universidade Aberta do Brasil, através da sua equipe aqui na universidade, professora Cida Cris, professora Cristine. Agradecer a coordenação do curso, a todos os coordenadores do curso, em nome do professor Cleverson Salachi. Agradecer imensamente a cada um de vocês que escolheu a nossa universidade para se formarem. Cumprimentar a todos que estão no YouTube assistindo o evento de hoje. Foi emocionante. Foi uma das formaturas mais emocionantes que nós participamos. Foi a primeira que eu vi os familiares poderem participar junto. Os filhos, os pais, os amigos comemorando, mesmo que seja numa tela de televisão. Quero dizer a vocês que esta formatura me emociona, e agora posso falar, porque só vimos elogios deste curso, que há mais de quatro anos, este professor que vos fala, teve a oportunidade de ser um dos idealizadores deste tecnólogo. Provocados pela professora Cida Cris, na época, um conjunto de professores das nossas universidades estaduais, da Unicentro, da UEM, da UEPG e da UEL, se reuniram para poder promover um curso de capacitação de administração pública no Estado do Paraná. Se o curso ficou bom, nós temos um pouco na nossa mão. Se ele ficou ruim, toda a culpa é do professor Cleverson, que assumiu depois de um tempo a organização dessa atividade. Quero dizer a vocês que é importante uma formação, mas é muito mais importante o que vem depois da formação. Que é a responsabilidade de cada um de vocês, que agora formados em um curso superior, principalmente na área de administração pública, tem com a sociedade. Esse curso saiu de graça. Este curso não teve financiamento individual. Esse curso teve financiamento público. Fomos nós, como contribuintes, que pagamos este curso, pagamos o material, pagamos os profissionais, pagamos os professores. Agora nós temos que devolver à sociedade, aquilo que recebemos. Mas eu não quero aqui que ninguém devolva à sociedade nenhum tipo de recurso financeiro. Que nós possamos devolver à sociedade o que nós não concordamos com que essa sociedade faça. Que nós possamos devolver à sociedade responsabilidade, seriedade, ética, honestidade, amor ao próximo, amizade. Que nós possamos fazer a nossa parte em um mundo que está agora demonstrando toda a sua fragilidade. Gostaríamos nós estarmos reunidos, estarmos nos divertindo, saindo desse evento para uma festa, para um baile, para um currasco. Não foi assim que a natureza quis. Criou um bicho, chamado de Covid, que nós não conseguimos enxergar, mas todos temos medo. Isso quer dizer que nós precisamos repensar a nossa vida. Vimos muitas crianças hoje. Nós precisamos deixar um futuro melhor para elas. A administração pública, gestão pública. Daqui um pouco nós vamos ter, dos formandos desse banco escolar, nós vamos ter alguns prefeitos, vereadores, quem sabe deputados. E que vocês possam, no momento que estiverem, trabalhando em prol do povo, possam entender a necessidade de fazer o melhor. Se não vamos ser políticos, podemos ser servidores públicos, como nós, professores e funcionários da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Vamos entregar ao público aquilo que nós temos de melhor. Vamos servir ao público. Esta é uma grande mensagem no momento de formatura como esse. Deixei para agradecer também aos tutores, que foram muito elogiados durante as falas e o chat que foi apresentado. Parabéns aos tutores, que foram os que tiveram a ligação direta com nossos estudantes. Pelo que eu ouvi, esta formatura tinha que ter pelo menos 300, 400 pessoas se formando. Porque o que teve de irmão, tio, avô, tia, filha, ajudaram os nossos alunos. E é esse o intuito mesmo. Então, parabéns vai para vocês formados e para os familiares que auxiliaram. Às vezes nas questões tecnológicas, às vezes nos conceitos técnicos. Mas que pode ter certeza que essa conquista não é individual. A conquista não é só sua. É dos seus familiares também, com toda certeza. Quero parabenizar também o Michael Rodolfo, que está de aniversário hoje, parabenizando todos os aniversariantes que estão, nesta semana, comemorando duas vezes. Agora formados em tecnologia da administração pública e também complementando mais um ano de vida. A Universidade Estadual do Centro-Oeste está satisfeita, está feliz, por realizar mais uma formatura. Por realizar mais um evento que faça com que as pessoas sejam mais felizes. E talvez esse seja o grande objetivo da nossa vida, buscar essa felicidade, buscar o amor ao próximo. A Unicentro está de portas abertas para vocês virem nos visitar, fazer um novo curso de especialização, de mestrado, de doutorado. Participar de algum teste seletivo que nós temos aberto para professores. que vocês possam vir na nossa universidade. A universidade que tem muita garra, tem muita força e tem muita vontade de fazer o melhor. Quero agradecer a cada um dos agentes universitários que está aqui presente, que fez com que essa formatura pudesse acontecer. Com a mesma angústia que cada um de vocês. Se ia funcionar a internet, se ia funcionar a imagem, se ia abrir o microfone, desligar o microfone, se alguém ia falar, se ia aparecer. Agradecer ao Cláudio, que conseguiu coordenar toda essa formatura da sua residência, sem enxergar as pessoas. E sei que isso deve ter sido muito difícil, porque nós estamos acostumados à formatura com mais de mil pessoas, onde a gente pode ver, olhar, sentir o que está acontecendo. Foi importante para a universidade, é importante para vocês, é importante para a sociedade. E nós só temos a agradecer a cada um de vocês, por ter escolhido a Unicentro. Uma universidade reconhecida, de qualidade e sendo cada vez melhor. Obrigado a todos e declaro encerrada essa sessão. Muito bem! Viva o Sorano! Viva! Parabéns! Parabéns, pessoal! Um abraço a todos! Parabéns! Parabéns! O que é isso? Mais uma vez também.